A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na quinta-feira, 15 de abril, será realizada na esquina democrática no centro de Camacuã a coleta de assinaturas em prol da duplicação da BR-116. O evento começa às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. A atividade integra um amplo processo de mobilização para garantir a retomada dos trabalhos na mais importante obra de infraestrutura e andamento no Rio Grande do Sul. A ação tem por objetivo reunir várias assinaturas em diversos municípios e enviar o documento à Brasília. A ação pela conclusão da duplicação da BR-116 é organizada pela Frente Parlamentar da Duplicação da Rodovia e pela Câmara de Vereadores de Camacuã. Em TAPES, o evento será realizado na próxima quinta-feira, 20 de abril, às 4 horas da tarde. Música Música